Olá, pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a dona Jacira, multiartista, escritora, contadora de histórias, mãe. E eu venho aqui hoje convidar vocês pra oitava semana Senac de Leitura, que vai acontecer em toda a rede Senac São Paulo. E eu estarei presente na mesa de abertura, que será na unidade São Bernardo do Campo, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Vocês precisam se inscrever, tá bom? Eu aguardo vocês, tá?